Então cara, se essa treta do Haluca, eu não vou mentir pra vocês, nessa temporada final que provavelmente vai ser, tá tomando rumos, rumos inacreditáveis cara, eu sei que a gente passou por essa treta tendo altos e baixos, momentos chatos, momentos legais, momentos cringes, mas eu diria que essa última temporada tá sendo incrível cara, tá sendo boa, tá sendo uma das temporadas mais divertidas e eu não consigo tirar o olho disso. Então por isso eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, porque teve atualizações desde ontem que eu postei sobre aquela parada do Ian e tal, pois é, parece que a parada vai escalonar em uma esfera judicial, quer dizer, já escalonou, mas parece que alguém vai acabar sendo preso. Eu fiz uma previsão alguns meses atrás que essa treta só ia acabar quando alguém tivesse preso ou morto, então eu acho que algumas dessas duas opções vai acontecer, eu espero que seja a primeira mano, é a menos terrorífica. Então caras, eu não quero enrolar muito aqui, mas pra você que não assistiu os outros vídeos, pra você que não tá meio alheio a essa treta toda, eu vou dar um breve resumo mano. O Haluka acusou o Ian de assédio, daí o Ian fez uma live de 6 horas provando que não, ele não tinha assediado o Haluka nem nada do tipo. E até provando que o GL, Rebeca e Haluka estavam conspirando por trás das costas dele, coisa de louco mano, coisa de agente duplo total. Só que ontem aparentemente apareceu novas acusações e nosso novo personagem que promete trazer o Haluka pra ruína dele é o Tio Jin mano. O Tio Jin que o Haluka fez um vídeo expondo há alguns dias atrás veio com os seguintes tweets. Haluka, tu tem 24 horas pra assumir que consumiu CP? A tua casa caiu e vou te enterrar seu merda. Tá na mão da polícia rapaziada, não sabia disso, fiquei sabendo hoje e não deixei passar. Outras pessoas também sabem e estão denunciando, mas basicamente é uma cal onde o Haluka assume estar consumindo, não vou falar quem me mostrou se ele quiser que fale. E vai sim ser exposto porque o Haluka ama chamar os outros de pedófilos, assediador e psicopata, tá na mão da polícia. E vou levantar isso no meu vídeo, ninguém vai me fazer mudar de ideia, não tenho peninha mais do Haluka, agora que seja cobrado pela polícia. Seguido desses tweets, o Tio Jin também postou um vídeo dele na delegacia que, sabe, ele tá denunciando todo esse suposto caso que tem contra o Haluka. Eu vou deixar vocês mesmo ver aí. Pessoal, tudo bom? Hoje é que dia, amor? Dia 26 de agosto, 19 e 38 da noite. Dia 26 de agosto, 19 e 38 da noite. Hoje eu tô acabando de sair daqui da polícia civil e eu tenho algumas informações pra dar que a pessoa que atendeu passou. Ele encaminhou a gente a tá denunciando pelo órgão emissor de São Paulo, né? E a gente vai tá fazendo boletim de ocorrência pela internet na delegacia de São Paulo pra polícia civil. Também vai denunciar no DISC-100 pra polícia federal. Vai largar essa ligação bruta na mão dos policiais e dos órgãos competentes. E é o seguinte, eu queria deixar bem claro que todos que tiveram essa ligação em mãos até agora e não tomaram nenhuma atitude e todos presentes ali naquela ligação que não fizeram nada, a pessoa que nos atendeu aqui, o policial que nos atendeu aqui, o policial civil, deixou bem claro, todos, se caso for aberta uma investigação e o Haluka for preso, vão junto pelo crime de omissão. Então, parabéns aí a todo mundo que não teve o culhão de vir na polícia até agora. Eu sou o primeiro dessa porra que tá vindo na polícia e denunciar essa merda. Parabéns. Vocês são um bando de cagão. Eu adoro o tio Jim, cara. Tipo, ele é meio gauchão, assim, meio roots, só que ele usa aquele sotaque de RJ, cara. Eu acho extremamente engraçado, cara. Não sei porquê. Mas, assim, são acusações bem sérias mesmo. Eu não sei de nada e eu só tô noticiando aqui pra vocês, não posso afirmar com toda certeza que é verdade. Mas, assim, o tio Jim parecia estar bem confiante, né? Então, acho que se ele tem esse tipo de coisa na mão, faz tweets com extrema confiança, faz até esse vídeo falando que o Haluka se fudeu basicamente, acho que alguma coisa, pelo menos, ele tem que ter. Não é possível, né? E, assim, como eu falei, eu não tenho, não sei de nada, não vi prova nenhuma, ninguém me mostrou nada, tá ligado? Então, eu tô no escuro aqui. Mas, se esse caso do Haluka consumir esse tipo de coisa, se confirmar futuramente, se supostamente tudo isso aí for verdade, um comentário que o Haluka fez no meu documentário sobre o Z vai parecer bem, bem irônico, porque ele falou bem assim naquele vídeo que eu fiz. Então, se toda essa história do Haluka for confirmada, ele realmente estiver consumindo esse tipo de coisa, esse comentário fica bem, bem irônico. De novo, não tô acusando o Haluka de nada, não sei de nada, não vi prova alguma, só tô noticiando aqui pra vocês e passando o que eu acho de toda a situação. Ele falou que um pessoal também que tinha acesso a essa cal e não se pronunciou, não fez nada, também vai se fuder, o que, sei lá, mano, sei lá, é meio complicado. Eu sei que você ter acesso a isso, você tem que denunciar imediatamente, mas, assim, tem gente que, tipo, porra, não quer se envolver muito, tá ligado? E quem não quer se envolver muito e tinha acesso a essa informação, também vai se fuder no fim do dia, que incrível, né? E, assim, cara, é meio foda ver onde que toda essa treta nos levou, né? Começou com uma trollagem do Haluka expondo um cara Sigma Redpill sendo gado, pra depois ter milhões, milhões de plot twists, caso de supostos estupros, supostos assédios, e agora o Haluka supostamente consumindo esse tipo de coisa. Então, foi um mar de emoções, cara, eu acho que essa é a melhor definição pra toda essa treta. E, no fim, assim, eu acho que quem se envolveu muito com isso aí, quem foi muito a fundo nisso aí, quem teve contato com o Haluka e Anny, quem teve participações em vídeos, cara, ninguém saiu ileso, ninguém saiu sem uma ferida. Todo mundo saiu machucado, mano, seja acusações judiciais, seja traumas, seja... Cara, todo mundo que se envolveu, basicamente, se fudeu no fim do dia. Por isso que eu digo, cara, isso é muito, muito melhor você ser um cara tipo eu, assim, quando você vê uma treta, não tenta ajudar lado nenhum, cara. Fica vendo de espectador distante, dá umas risadas aí, compartilha tua opinião acolá, não precisa você se envolver intimamente com isso, tá ligado? Isso é uma dica pro Corey, mano, o Corey vive se envolvendo em treta, mano. Ele tem que ser um cara mais, sabe, mais susto, não se importar tanto com as pessoas, entendeu? E assim, cara, depois de tudo isso, eu não sei, talvez o fim definitivo do Haluka esteja se aproximando. Talvez a guria possa ser presa, cara, possa ser, tipo, presa... Aí que tá, cara, aí que tá. Tipo, o Haluka, se ele ser preso, se tudo isso se confirmar de alguma forma, será que ele vai pra cadeia feminina ou vai pra cadeia masculina? Então, acho que pra gente descobrir se todas essas paradas são verdades, a gente vai ter que esperar os próximos episódios, a gente vai ter que esperar ver se o Haluka vai se pronunciar de alguma forma, tentar falar que tudo isso aí é mentira ou alguma coisa assim. O problema é que, porra, como eu falei, o Tio Jin parece estar bem confiante em todas as acusações, parece estar bem firme com tudo isso aí, então eu não sei, mano. Ele tem alguma coisa, isso é fato. Ele falou que vai soltar essa cal também e a gente vai ver por conta própria, eu acho que é melhor mesmo do que, sei lá, ficar fazendo ameaça, solta pro público, o público vê e daí acho que fica mais um julgamento público, tá ligado? De qualquer forma, acho que toda essa treta vai chegar num fim, que eu já tava esperando há alguns meses, porque conforme essa treta escalonou era visível que só ia acabar com alguém sendo preso ou alguém morrendo, tá ligado? Porque trouxeram coisas bem pesadas à tona, muita exposição pessoal, muito hate em todos os lados, então era visível que isso aí ia acontecer, cara. No fim do dia pode virar até um caso de polícia, cara, incrível como tudo isso escalonou. De qualquer forma, como eu falei antes, a gente vai ter que esperar os próximos episódios pra ver se tudo isso vai se confirmar. Mas, no fim é isso, só queria noticiar essa parada aí. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa sua opinião nos comentários também, compartilha o vídeo, deixa like, tudo esse tipo de coisa. Então, é isso, vejo vocês amanhã em um provável novo episódio dessa treta. Mas, de qualquer forma, é isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até mais, eu fui. Tchau.